Um sentimento Um sentimento forte Mais forte que a morte É o amor em todo ser Um sentimento forte Mais forte que as dores É a fé Viva no Senhor Com certeza a crença Fortalece a alma Faz de tudo pra sobreviver Com o amor Diante do fracasso Ou de qualquer problema Não tenha medo Que a graça vem A auxiliar Um sentimento Forte Mais forte que a morte É o amor em todo ser Um sentimento forte Mais forte que as dores É a fé Viva no Senhor A luz que ilumina Toda a escuridão É a própria vida Que desce do céu Para nos transformar Esta vida plena É a divindade Que vem do alto Tanto a nos acolher E conduzir Um sentimento forte Mais forte que a morte É o amor em todo ser É o amor em todo ser Um sentimento forte Mais forte que as dores É a fé É a fé Viva no Senhor O que nos leva A morte Na verdade O pecado Temos que lutar Contra este mal É vitá-lo A oração Ponte que jorra Para o coração Que infiltra Purifica E transporta Para a vida eterna Um sentimento forte Um sentimento forte Mais forte que a morte É o amor em todo ser Um sentimento forte Um sentimento forte Mais forte que as dores É a fé Viva no Senhor Um sentimento forte 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 Um sentimento forte